Muito bem, deixa eu dar uma limpada. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui nas opções da linha de comando, que é basicamente o uso do PHP na linha de comando, é o próprio comando PHP. Porque o PHP, a partir do momento que a gente fez a instalação no PHP CLI, ele está disponível para a gente como um comando. Esse comando, ele pode, a forma básica dele, assim sem nada, ele vai executar o interpretador do PHP. Como assim interpretador? O PHP, ele é uma linguagem interpretada. Ou seja, você escreve um código no arquivo de texto, você cria o que a gente chama de script, e na hora de executar esse código, você tem que chamar um outro programa que vai entender o que está escrito no seu arquivo. Isso é um interpretador. Existe uma outra forma de executar programas, que você faz a mesma coisa, você escreve o seu código no arquivo de texto. Mas esse código, ele vai ser lido, interpretado por um outro programa, e vai ser transformado num arquivo executável, um binário executável, como a gente chama também, como é o caso da linguagem C. Então, esse processo já, nesses outros tipos de linguagem, que usam essa transformação do seu texto em um outro arquivo, que tem uma linguagem que a máquina pode entender diretamente, sem o interpretador o tempo todo, é o que a gente chama de linguagem compilada. Então, a gente tem a linguagem interpretada, que é o caso do PHP, do Python. O próprio shell do Linux, ele é um interpretador de comandos, então ele também tem os seus recursos programáticos, e também pode ser chamado de linguagem interpretada. E já linguagens como o C, o Rust, são linguagens que compilam o que você escreve no editor de textos. Então, são linguagens compiladas. E o interpretador do PHP, você executa chamando PHP. Você pode escrever PHP, e aqui vem o seu script. que pode ou não ter extensão PHP, porque como a gente está trabalhando na linha de comando, a extensão, ela é totalmente dispensável. Lá na web, você precisa dessa extensão, porque o servidor, lembra do servidor que eu falei? Ele vai buscar os arquivos dos scripts em PHP, a partir também da extensão. Ele vai permitir ou não que esses scripts sejam encontrados e até executados, dependendo da extensão. Aqui no terminal, isso não acontece, não é uma preocupação que a gente precise ter. Mas, para efeito de organização, você pode usar PHP. Enfim, mas a estrela aqui do momento é o interpretador PHP. Então, você coloca aqui PHP, você criou um arquivo direitinho, do jeito que o PHP vai entender, chamou lá do nome que você quis chamar, e você pode executar dessa forma. Depois, a gente vai ver outras formas de executar os seus scripts. Por enquanto, a gente está vendo quais são as opções da linha de comando. Bom, outra forma de usar o PHP é com o comando "-r". Desculpe, eu estou se esmicro com o comando, mas é opção, tá? Com a opção "-r". A opção "-r", ela faz com que o código em PHP, enfim, o que você escrever na linguagem PHP, seja interpretado sem a necessidade de você usar algumas coisas, como, por exemplo, isso daqui, que a gente chama de tag em PHP. Essas tags aqui que informam dentro do script se a gente está escrevendo um texto normal ou se aquilo é para ser interpretado como PHP. Isso passa a ser dispensado quando a gente está trabalhando com a opção "-r", no interpretador. Então, a gente pode, aqui na linha de comando, executar coisas que têm a ver com o PHP, com a linguagem PHP. Por exemplo, uma instrução, aqui já não é mais comando, comando é mais uma linguagem para o shell. Aqui dentro de programas, dentro do script, a gente fala mais em termos de instruções, de rotinas, esse tipo de coisa. Então, ou funções. Então, nós temos uma instrução aqui do PHP, chamada echo, que exibe mensagens na tela. Está certo? E esse echo, a gente pode mandar ele executar, a gente pode mandar o PHP executar esse echo, diretamente aqui na linha de comando. Eu vou colocar aqui um negócio, depois a gente vai entender isso. Toda instrução no PHP precisa terminar com ponto e vírgula. Está certo? Então, toda essa linha dessa instrução aqui, ela precisa terminar com ponto e vírgula. Tem situações que você não vai ver ponto e vírgula, mas são situações especiais. A gente vai ver isso aqui, a exaustão no curso. Mas, basicamente, isso aqui já é uma instrução em PHP que, com a opção "-r", a gente pode mandar executar. Se eu não digitei nada errado, porque, às vezes, eu me confundo aqui com essas letras miúdas e os meus olhos cansados, mas ali está olá, mundo. E também, se desse errado, a gente resolvia. Não tem esse papo, não. Mas, você pode ver, então, que a instrução aqui é colamundo, terminando com ponto e vírgula sempre, como se estivesse dentro de um script, ela foi interpretada em PHP. O PHP foi que fez essa interpretação e, com isso, ele mandou exibir na tela aqui, no terminal, o olamundo. Isso feito dentro de um script e executando a partir de um servidor web, é exatamente a mesma coisa. O PHP, lá no desenvolvimento web, faria exatamente isso. Ele mandaria imprimir o olamundo nas saídas. Mas, só que a saída, no caso, através do trabalho do PHP com o servidor, é uma página dinâmica. Por que dinâmica? Ela está sendo criada na hora, né? Pelo servidor, junto com o PHP, para exibir aqui no seu navegador. Então, a única diferença é essa. Tudo que você manda o PHP fazer aqui no terminal é a mesma coisa que acontece lá na web. As diferenças vão... A gente vai encontrar essas diferenças quando começar a trabalhar, por exemplo, mandando coisas para o PHP processar no servidor, quando for fazer um acesso a um banco de dados, ou quando você vai mandar uma determinada informação de uma página para outra. Isso é a característica do desenvolvimento da web. Aqui na linha de comando, no terminal, as nossas preocupações vão ficar limitadas a o que a gente pode mandar pelo teclado para o programa e o que o programa, ou como o programa, vai mandar as respostas dele para a gente. Então, essa entrada e saída de dados vai ser um pouco diferente, mas não é uma diferença que afete a sintaxe do PHP. É apenas a forma como o próprio interpretador vai fazer as coisas. Então, a gente nem precisa se preocupar com isso. Isso é totalmente transparente. Enfim, as peculiaridades do PHP CLI a gente vai esmiuçar aqui nesse nosso curso dentro dos limites do possível e assim que a gente passar dessa fase de conhecer as características do PHP CLI, a gente já vai passar para a linguagem mesmo e de vez em quando a gente vai voltar a fazer alguma coisa aqui que seja específica da linha de comando. Bom, mas está aqui uma forma de executar instruções em PHP pela própria linha de comando sem precisar criar um script com a opção "-r". Bom, para ver a versão do PHP também nós temos uma... é interessante que a gente veja porque o PHP é uma linguagem que está sempre em evolução. Aqui no Debian Buster, que é o Debian 10, eu estou com a versão 7.3. O PHP que vem no Debian CID, por isso que eu fiz a confusão, é o 7.4. E o PHP já está para lançar a sua versão 8. E a cada versão nova, desde a versão 5, já vem assim numa exponencial de aprimoramentos que está uma coisa incrível. A versão 7 já trouxe melhorias de desempenho, já trouxe muitas novidades interessantes em termos de recursos de programação e a 8 promete ser ainda melhor. Mas aqui você pode conferir qual é a versão do PHP que você está usando. Bom, também temos como ver informações sobre o ambiente que foi montado aqui para a gente trabalhar com o PHP através do PHP "-i". Olha o traço "-i". Olha aqui quanta coisa que traz informações. O que a gente tem de ligado e desligado para poder trabalhar com o nosso PHP. É coisa que não acaba mais. Então, como é assim, eu vou limpar a tela e vou usar uma coisa que a gente chama de pipe. Eu vou canalizar a saída desse comando para um outro programa que existe no shell do Linux, que é o programa LESS. E o LESS, ele vai criar vai criar para mim uma forma de ler esse material muito mais simples. Bem parecida com o do programa MAN, de leitor de páginas de manual. Olha que interessante. Está aqui, olha. Agora eu posso rolar para cima e para baixo. Posso fazer busca, por exemplo. Olha aqui. Eu posso ir para o começo, posso ir para o final, com o GG, minúsculo, ou G maiúsculo, page up, page down. É bem interessante o LESS. Fui lá para o topo. Enfim. O que a gente tem aqui, o que eu estou chamando de ambiente? São as configurações de uso do interpretador, etc. O que está disponível para a gente em termos de módulo? O que está ligado e desligado? Nas configurações do PHP. E com isso, a gente pode fazer pesquisas aqui, como eu falei, com o LESS, ou até usar o GREP. Por isso eu saí. A gente sai do LESS igualzinho sai do manual, com a letra Q. Mas eu posso mandar aqui um GREP, se eu quiser, como eu fiz lá dentro, deixa eu pesquisar memory. Com esse GREP, o que é o GREP? Ele vai fazer, busca na saída que eu mandar para ele, no caso aqui o PHP-I, daquilo que eu estiver pesquisando. No caso aqui, eu estou pesquisando um padrão que é apenas a palavra memory. O GREP vai aceitar padrões e expressões regulares. Por isso que tem RE aqui no meio, né? Então, ele vai fazer buscas dentro do texto que for mandado para ele, segundo padrões. No caso, eu vou procurar o padrão memory. E ele encontra, e apenas mostra, daquele monte de coisas que a gente viu, aquilo que me interessa descobrir. Então, memory limit, menos um, collect memory statistics, etc. Consumo de memória, enfim, não importa. A gente não está estudando o que que essas características, essas opções, mostram para a gente, tá? A gente está vendo aqui como fazer essa pesquisa, caso seja necessário. Tá bom? Outra coisa importante que a gente pode querer saber, porque não está conseguindo fazer um determinado exemplo, ou então precisa de uma solução, mas aí está falando que precisa de um determinado módulo, aí você quer ver, ó, o que você tem de instalar, em termos de módulo, é PHP, menos M. E aí você tem todos os módulos do PHP que estão instalados para você, e disponíveis para você usar nos seus programas. Tá certo? Agora, tem um cara que é muito legal, deixa eu limpar aqui, que é o servidor embutido. Eu até já deixei aqui, por isso que está aqui o navegador desse jeito, deixa eu só colocar aqui um pouquinho maior, porque é o seguinte, o PHP CLI, ele tem o servidor que você pode chamar aqui pela linha de comando, e ele, e fazer todo o seu desenvolvimento web nele. Pelo menos o que o pessoal está chamando assim, da parte de, que não envolve a interface finalizada e tal, e outros recursos que de repente precisariam de servidores completos. Mas, o PHP em si, rodando na web, você pode fazer todo o trabalho sem instalar sequer um servidor. Ele já tem o servidorzinho dele. Então, para chamar isso, esse servidor, a gente coloca aqui, até já deixei o endereço aqui, localhost é a minha máquina, tá? E o que vem aqui depois dos pontos é o que a gente chama de porta, né? Então, é porta no sentido de porta mesmo, Porta de entrada. Então, você informando o endereço do servidor e uma porta aqui, na hora de chamar o seu servidor embutido, esse endereço e essa porta vão poder ser lidos no seu navegador. No caso, a gente está usando realmente o servidor local. Inclusive, eu vou copiar aqui, tá? e vou colar, porque, ó, pega P menos S maiúsculo, essa é a sintaxe, né? Essa é a opção, desculpe, é o menos S maiúsculo e o endereço. Quando eu faço isso, e eu não preciso colocar esse HTTP e tal, basta isso aqui, tá? Quando eu faço isso daqui, a pasta em que eu estiver trabalhando vai ser disponibilizada no meu navegador através desse endereço. só com dois detalhes. Você pode mandar desse jeito e se você tem arquivos aqui, diversos arquivos, os scripts, etc, enfim, na sua pasta, você vai precisar colocar aqui na hora de chamar barra arquivo ponto PHP que você está querendo visualizar. Mas se você não quiser fazer isso, você pode criar na sua pasta, na pasta onde está rodando o servidor, né? um arquivo chamado index.php que com isso você consegue que o navegador, enfim, que o servidor exiba diretamente o conteúdo desse arquivo index.php. Fora isso, ele não vai exibir a menos que você coloque aqui na hora de chamar pelo navegador, pelo Firefox, o Chrome, enfim, o que você estiver usando, o nome do arquivo que você quer que seja executado. Então, isso é o servidorzinho dele. Mas eu vou habilitar aqui para a gente poder ver. Eu primeiro vou habilitar. Nessa pasta eu não tenho nada. Então, se eu der uma se eu der um reload aqui, isso aqui já é PHP em ação. Está vendo? Not found, o resource barra não foi encontrado porque ele está procurando o index.php ou o index.html que são arquivos padrão de índice de páginas da web. Então, ele está procurando por isso e não acha. E não tem mesmo nada aqui. Esse arquivo não tem, desculpe, essa pasta aqui ela não tem nada. Então, como que a gente encerra esse servidor? Como ele está dizendo aqui, Ctrl-C para sair. Então, Ctrl-C ele sai. E olha que interessante aqui, uma outra coisa que eu gosto muito desse servidor, antes da gente colocar alguma coisa aqui para ele ver, é que ele está sempre mandando mensagens para a gente que podem ajudar a gente a encontrar problemas no nosso código, no nosso projeto. Então, aqui, o erro 404, não encontrou o arquivo diretório, tal, porque ele tentou, deixa eu ver o que eu tenho aqui, eu não tenho nada, não tenho nenhum arquivo aqui nessa pasta onde eu executei o PHP. Tá? Se eu criar aqui agora, por exemplo, eu vou criar um arquivo teste.php, tá? Então, deixa eu fazer aqui, teste.php Tá? Beleza. Aí, eu vou colocar aqui, ó, lembra que eu falei das tags? É isso, PHP precisa ser escrito entre essas tags, por quê? Tudo que tiver aqui fora, por incrível que pareça, também é interpretado, mas só o que estiver entre essas tags, tá? É que é interpretado como PHP. PHP. Então, eu posso dizer aqui, é, eu sou qualquer coisa escrita no script, tá? E aqui, eu posso mandar ele fazer o que a gente fez lá na linha de comando, né? Eu sou um código em PHP. E vou dar o barra N aqui, mais pra frente a gente vai ver por que eu estou dando esse barra N, não importa. eu sou outro, outro não, ou outra coisa qualquer, tá? Eu vou até colocar um outro barra N aqui, tá? Eu acho que eu vou precisar, não sei, eu acho que eu vou precisar. Beleza, fiz o meu código aqui, o meu script teste, muito maluco, né? E eu vou salvar e vou sair. E eu vou executar novamente o, o, o servidor. Deixa eu limpar aqui pra vocês verem, ó. Executei. Continua não tendo nada, se eu der um reload aqui, ó. Tudo que o navegador tá vendo, tá sendo passado pra cá, olha que interessante, né? Só que aqui agora eu vou colocar no final, ó, barra teste ponto PHP. Eu sou qualquer coisa escrita no script, eu sou um código em PHP, eu sou outra coisa qualquer. Aqui, vocês estão vendo tudo que a gente digitou no nosso script. Se eu pegar aqui o código fonte da página, olha que interessante. Olha aqui, eu sou qualquer coisa escrita no script, eu sou outra coisa qualquer, e aqui eu sou um código PHP. Mas, pera lá, cadê aquele eco, aquelas tags e tudo mais? Isso é o que a gente chama de site dinâmico, né? De hipertexto, porque os comandos são feitos para exibir coisas, textos, tá? Esse aqui foi gerado pelo PHP, esse aqui estava simplesmente escrito no meu arquivo, tá? Então, isso foi interpretado e transformado num texto, da mesma forma que vocês viram o que aconteceu aqui no terminal. Por isso que eu digo, é a mesma coisa, não muda, é o mesmo PHP. tá? Então, só vai facilitar o seu aprendizado na linguagem, tá? Ele não vai te desviar do objetivo de criar sites dinâmicos, ok? Muito bem, isso aqui é uma forma da gente ver as coisas, né? De ver, desculpa, de utilizar. E por que saiu tudo numa linha? Porque está faltando aqui uma coisa que o PHP não gera, que é o quê? HTML, porque é o HTML que formata o que é exibido no navegador, não é o PHP, o PHP só serve para gerar texto. Você está entendendo? Então, essa é a ideia. Mas beleza, o que aconteceria se eu criasse, deixa eu dar um ctrl-c aqui no servidor, beleza? Olha aqui, eu acessei teste PHP, isso tudo está sendo registrado, que legal, você tem um log, que a gente chama, tem um log do seu servidorzinho embutido do PHP. eu vou fazer aqui o nano do teste PHP novamente, e eu vou colocar aqui, ao invés de barra N, eu vou colocar aqui H1, que é uma tag de HTML para colocar aquele título grandão, é o maior título. Então, eu tenho eu sou qualquer coisa, direto no texto, eu sou qualquer outra coisa e tal. Enfim, e aqui eu estou gerando, eu estou escrevendo, eu estou escrevendo, não é o PHP, está vendo? Isso aqui, ele está vindo do meu trabalho, o HTML sou eu que tenho que escrever, e não faz parte da linguagem PHP, isso que eu quero que vocês entendam bem. Deixa eu salvar isso aí, aí eu vou fazer uma outra mudança, que é, enfim, vamos mostrar primeiro, vamos mostrar primeiro só essa mudança, uma mudança de cada vez. Está legal? Vou dar um reload aqui, está vendo? agora isso foi formatado em HTML. Se eu chegar e olhar o código fonte de novo, repara, o texto com as tags HTML foi gerado. Então, isso foi gerado pelo PHP a partir do que eu escrevi. Isso aqui não estava no PHP e nem isso. Por isso, a gente usa aquelas tags do PHP. Bom, agora eu quero fazer um último teste aqui, penúltimo, na verdade. Deixa eu dar um ctrl-c, limpar, porque eu vou mudar o nome do teste PHP para index.php, só para vocês verem a diferença. Aí, eu vou executar novamente o meu servidor, tá? Beleza. O que vai acontecer? Olha, observa aqui, tá? Eu vou tirar esse teste PHP e olha, agora eu fui direto para essa página index, tá certo? Veja que eu não estou mais fazendo referência ao arquivo teste, até porque ele não existe, tá? Simplesmente, por existir o arquivo index.php, eu estou executando automaticamente. Isso na pasta em que eu executei o servidor no meu terminal. vou encerrar novamente e eu vou fazer agora uma coisinha interessante. Deixa eu fazer aqui mudar de pasta, tá? Só não me deixem esquecer de voltar para essa pasta aqui, tá? E eu já criei uma pastinha lá php.cl Ok? Deixa eu fazer um ls. Aqui, eu tenho um arquivo info.php, tá? Que tem um código em PHP. O que eu vou fazer é, de novo, mudar o nome do info.php para index.php, ok? Para que essa pasta, quando eu chamar o meu servidor, tá? Reconheça esse script e já execute na mesma hora. Então, fiz a mudança ali. Agora eu tenho o index.php, agora eu vou voltar para a pasta onde eu estava, php.cl Tá? Eu estava aqui. Isso, é aqui que eu estava, tá? Então, olha só, se eu quiser executar o meu servidor considerando como a raiz dos arquivos que vão ser servidos uma outra pasta, eu ainda uso a opção menos t e digo qual é o caminho. Então, no caso, publico.html, php.cl executando, agora eu dando o reload, olha só, esse aqui é o meu script php.info, tá? Tá certo? E ele está sendo executado nessa pasta aqui, aqui ó, root, que é o servidor de documentos, é a raiz dos documentos, que é a minha pasta public.html, php.cl, aquela que a gente foi agora há pouco. Tá vendo? Que interessante. interessante. Então, aqui, a gente tem, inclusive, outra forma de ver como as configurações do php. É um pouquinho mais bonito do que a gente viu antes com php-i, mas é a mesma coisa. E se vocês quiserem saber como é que faz isso, apenas com uma informaçãozinha a mais, eu vou terminar aqui e vou fazer, eu vou exibir para vocês o que tem no script que mostra tudo isso para a gente. Olha só, é o public.html, php.cl. Lembra que a gente mudou o nome dele para index.php, para que ele fosse exibido direto como página inicial dessa pasta dos documentos que o servidor vai entender como raiz. Olha que interessante, tem apenas uma funçãozinha chamada phpinfo. Isso aqui é um código em php, que enfim, porque tem a tag aqui, tag aqui, e essa função, ela executada, ela exibe tudo isso aqui na nossa página. Isso aqui é uma coisa que é exibida na web, desculpe, é uma coisa que é montada no servidor web e exibida no navegador. Foi isso que eu quis dizer. E tem as mesmas informações que a gente viu no php-i. No php-i.